Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Datena diz que não pretende exibir conteúdo sensacionalista em seu novo programa, o Agora é com Datena, que estreia neste domingo, 22, às 15 horas, na Band. Não tenho a mínima intenção de explorar as desgraças alheias, afirmou o apresentador, sem citar diretamente os concorrentes à Hora do Faro, na Record, e Eliana, no SBT. Datena recebeu os jornalistas na sede da emissora, nesta terça, 17, e falou que vai derrubar qualquer pauta para fazer cobertura quente ao vivo. Disse também que seu objetivo não é fazer sucesso absoluto, e se solidificar caminhos. Mas isso não significa que se o programa fracassar, a minha carreira acabou. A vida precisa seguir, disse. O Zé Simão diz que eu sou o Galvão Bueno das enchentes. Se acontecer uma enchente, coitado do Rodrigo Faro, da Eliana, do Faustão. São todos meus amigos e são maravilhosos. Eu não tenho pretensão de derrubar nenhum deles, mas de fazer o meu trabalho. Se as pessoas do outro lado mudarem o canal, gostarem e quiserem assistir, eu vou estar satisfeito pra caramba, brincou Datena. Agora, eu já dei grandes notícias e furos no jornalismo, disse o apresentador, relembrando coberturas como a dos ataques de 11 de setembro e o sequestro do ônibus 174. Essas coberturas ao vivo eu tenho muita experiência. Enchente, então, entendo mais do que São Pedro, brincou. Então, eu já dei grandes notícias.